O assunto que me coube hoje foi o tratamento percutâneo da válvula mitral na insuficiência mitral, se está pronto para uso clínico. É uma tarefa um pouco mais difícil falar sobre isso do que sobre TAV, mas eu vou tentar nos próximos minutos apresentar para vocês qual é o cenário hoje do tratamento transcatéter da insuficiência mitral. Como vocês podem observar, aqui existem o espectro.